E olha só, o morador aqui da região tem um passatempo diferente. Ele vasculha praias, parques, praças e até cachoeiras com um detector de metais em busca de objetos perdidos. Claro, né? Que chama a atenção por onde passa. E a nossa equipe foi conhecer melhor essa história. Será? Será que ele encontrou algum tesouro aqui em Maringá? Esse sinal é o preferido do Célio. Quer dizer que ele encontrou algo. Nas horas vagas, esse é o hobby do motorista. Ele vai com um detector de metais a inúmeros lugares, que acredita ter objetos perdidos. O Célio pesquisou por meses, até encontrar um aparelho que se encaixasse ao que ele queria. Ô Célio, me fala uma coisa, porque isso aqui é super curioso. Como que surgiu essa ideia? Onde se arrumou esse aparelho? Então, na verdade, eu tenho visto alguns vídeos aí na TV dos soldados procurando mina terrestre, né? E me bateu a curiosidade em saber se esse aparelho, o detector, ele funcionaria somente pra mina ou pra outros objetos. Até fato, perdido, algo assim. E pra minha surpresa era o que eu tava buscando. Gostei, comprei o aparelho na região ali de Maringá. E tô muito satisfeito, o aparelho é bom. Eu tô gostando demais e vicia, viu? Há mais de um ano e três meses, ele achou esse modelo. O aparelho é a pilha e pode ser regulado. E desde então, o Célio tem visitado parques, praças e cachoeiras da região, na caça por tesouros perdidos. Fazia muito tempo que eu não ia em cachoeiras, rios, né? E eu tenho ido através do aparelho. Então, mais do que o aparelho, a busca em si, é o lugar também, né? Esse vídeo ele gravou há uns dois meses. E olha só, em pouco tempo, o tanto de coisa que ele encontrou. Pecinho de cabelo, né? Essa é a segunda vez que o Célio vem aqui na Praça Manuel Ribas. E olha, ele alerta. O que tem mais encontrado por aqui são objetos perigosos. Pregos, arames, lacres de latinha. No geral, são os mais encontrados. Mas tem dias que a sorte está com ele. Hoje, foi uma moeda de um real. Eu fui numa cachoeira aqui da região, mais precisamente na cachoeira de Polinópolis. E nesse dia, dois relógios. Uma prova d'água, estava abaixo da superfície da água e também da areia, e funcionando. O Célio até pediu nossa ajuda. Olha esse chaveiro que ele encontrou em uma cachoeira em Horizona. Tem uma foto de uma família. Ele procura fazer a varredura de uma forma que não atrapalhe ninguém. Quando o aparelho emite o sinal, ele cava. Logo em seguida, já tampa o buraco. A maior vontade do Célio é levar o detector de metais nas areias das praias do Rio de Janeiro. Imagina só o tanto de coisa que ele encontraria por lá. Mas, por enquanto, o motorista está se organizando para ir a Porto Rico. Eu fui lá um tempo desse, antes da pandemia, que estava podendo ir, né? E eu fui com o aparelho. Estava muito curioso, muito vontade de ir lá. Só que tinha muita gente. Infelizmente, não deu para mim estar fazendo o detectorismo lá. E esse seu hobby? Ele é gostoso? Você perde ali um tempo, você esquece de tudo? Ixi, foi bom demais. Eu recomendo. Estou satisfeito. E a dica, hein? Se você comprar um aparelho desse aqui, ó. Vicia, hein? E olha só esse Célio, né? Há mais de um ano e meio, ele está vasculhando toda a cidade. Você pode estar pensando em casa. Ah, mas qual é a necessidade de fazer isso? Agora, você prestou atenção? Ele foi numa quadra de areia, onde as pessoas vão lá fazer atividade física de pé descalço. Você encontrou um prego, né? Encontrou outros objetos que podem machucar a sola dos pés. É a importância também, de repente, até os próprios municípios fazendo trabalho de prevenção nesses locais para evitar acidente. Agora, é o hobby. Cada um tem o seu hobby. Ele passa o tempo, ele deve desestressar também, né? Vai que um dia ele acha um tesouro. Imagina, um sortudo.